Foi um jogo bastante disputado no Ginásio Arrudão. A equipe do Marreco saiu à frente do placar aos dois minutos, quando o João Lucas abriu o marcador. O time catarinense correu atrás e deixou tudo igual com o Neto aos onze minutos. Ainda na primeira etapa, João Lucas marcou o segundo para o Marreco e os visitantes também marcaram o segundo em uma bela jogada individual de Bruninho. Dois a dois, placar do intervalo. Na etapa complementar, Otanha fez o terceiro do Marreco. Capa também fez o terceiro do Jaraguá. Um minuto depois, Ligeiro marcou o quarto da equipe da casa e aos dezessete minutos, em uma jogada com o goleiro linha, Neto marcou o segundo dele e o quarto da partida. Final 4x4 no Arrudão.